E aí, irmãs! Guilherme foi o sexto eliminado do BBB e dentro da casa só ficou o drama chorando lá dentro. Ele saiu e chegou um participante que foi o drama. É a viáfrica. Pois é, vai lá. Guilherme chora horrores e o Vitor Hugo chora também porque Guilherme não deixou nada de lembrança. Me poupa! Me poupa! O Vitor Hugo acha que... como é que é? Que era um triângulo lamoroso, né? Tudo que... nem gabi ficou com peça dele, só ficou com um cordãozinho lá da mãe dele. Antes do Thiago dar o resultado, a Gisele, ela caiu no choro. Tu vê? Uma engraçada. Ai, mas eu gosto dela. Uma empresa dela chorada que todo mundo sabia que ela não ia sair. Precisou, precisou, precisou. Porque isso que você não usa dela. E aí um paredão é pesado. Talvez você vai perder um milhão de reais e ainda vai ser um plano que você quer. É, mas tipo assim, com Guilherme e Piong na paredão, acho que ela não tem a chance de sair. Se fosse só ele e Piong, ia sair. Mas é porque ninguém sabe o que é 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 aqui fora, né? É verdade. Vai lá. Então, Gisele foi a menos voltada. E o Thiago Life falou que ela se desesperou antes da hora. E o Thiago Life tá só dando patada porque ele deu uma patada que Guilherme não fez justificar porque botou Piong no paredão. Aí disse assim, por que não de que ele foi no... Confessa Nari e o Thiago fez. E eu vou ter que ele cortar porque esse assunto já fez que eu arecido. Pronto. Não foi? É por Rita. Vamos lá. É verdade. Prior, mais uma semana, escapou do paredão e será que ele vai ganhar o Big Brother? Tem chance? Não, não quero. Pelo amor. Prior. É verdade. Pode até ser. Quando ele chegou perto da carta eu tô infartando porque eu queria que Gisele ganhasse pra ver um paredão dos três pra ver quem queria sair. Vai lá. Foi confirmado pelo BBB que vai ter quarto branco e hoje no programa vai dar o início ao tão famoso quarto branco minha gente. Em toda a história do programa só teve oito participantes que participaram do quarto branco. o tão famoso quarto branco. E? O quarto branco estreou no BBB que ele está de volta nessa temporada histórica. Ele estreou no BBB 9. É 9, 9, 9. No BBB 9, né? Será que vai ser? Porque provavelmente é quatro pessoas que vão pro quarto branco. Eu queria que a Ivy fosse pra ela ver se ela apareceu mais no jogo. Porque nem como líder a bichinha apareceu no jogo. Eu gosto dela. Eu queria botar se Ivy, Pyong, Prior e Rafa. O Manu. Não, mas Manu sofre muito. Tem que ficar embaixo mesmo, né? Eu acho que o Manu que vai ganhar. Você viu ela com o monstro do coração? Você perdeu e ela nem chegava na bichinha. Ela caiu. Ela foi muito linda. Eu acho que ela era muito linda. Eu queria. Ou ela gostava que ganhasse. Eu queria que Rafa ganhasse. Outra pessoa que está pagada também no jogo é a Mari. É verdade. Ninguém veio falar nela mais. Ninguém veio falar nela. No começo lá, blogueiro e tal, né? No começo lá, Vitor Hugo. Exatamente. Vitor Hugo. Mas Vitor Hugo agora está fazendo briga com o povo. Aí ele está mais salado. É verdade. A Thelma começou a sumir novamente do jogo. Eu nunca me falei na Thelma. Só lá no meio das brigas. Mas depois assim... Mas ela não está nem brigando mais. Porque acabou olhando nossos escritos. Ai eu queria que eles tivessem ficado só pra mim ver as treta. A ex-BBB, Isabela Checa, que é daqui de Natal. Que participou do ano passado. Ela ontem postou nos escritores dela que está torcendo pra Priol agora. Diz que ele reconheceu o erro dele. Que ele mudou. E agora está torcendo pra ele. E ele merece uma chance como todos mereceu. Mas quem foi que mereceu a segunda chance ali? Porque todo mundo que faz merda está saindo. Bianca foi uma. Só Pyong. É verdade. Pyong. Mas é porque o Pyong é assim ó. Não foi a sério não. Não foi nada. Não foi nada. Que isso? Hoje a gente tem a participação de uma voz aqui do nada. Que é vigilando né. Então é isso aí gente. Espero que vocês tenham gostado desse Fique de Olho. A gente como todos sobre o BBB. E semana que vem a gente voltar. Mas segunda-feira a gente tem vídeo no canal. Também. E vou ver quem eu vou trazer essa semana. Então um beijo. Tchau tchau. Segue a gente no Instagram que eu esqueci de dizer no comento. Tchau tchau. E fui. A gente não fica só falando essa peste. É lógico. Eu gosto de interagir com o povo. Então já era pra fazer mesmo. Olha Ju. Olha Ju. Pronto. Pronto. Eu vim apanhar. A gente já passou no meio. A gente só me dá pra me tirar foto. A gente vai tirar a nossa foto agora amor. Tchau. 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 Tchau.